O Mano Geniais nasceu justamente para ser uma série diferenciada, buscando personalidades que fizeram diferença na cultura, na história, na humanidade em si. Essas personalidades fazem uma arte bacana, um pouco mais sóbria, mas com alguns lances ou com uma tinta especial. Mas a frase importante do cara, principalmente com a abertura que a Fedrigoni deu para a gente, trabalhar com os papéis especiais. Nosso principal objetivo é fomentar o uso da comunicação impressa, principalmente para as novas gerações. A gente quer que as novas gerações descubram o papel, use o postal e mande sua mensagem. Aposto que a pessoa que receber vai se achar muito especial. Amém. Amém.